Para trazer aqui a igreja esta manhã, mas nesta hora enquanto estava sentado comecei a fazer algumas anotações sobre o tema que considero de muito importante e quando o nosso jovem estava abordando sobre o tema que Deus lhes havia dado, eu não poderia nesta manhã surgir e trazer este assunto a esta amada igreja hoje. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, aleluia, e vamos ver o que Deus vai falar conosco nesta hora. Eu, aleluia, vamos ler desde o versículo 12, eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Eu sei que nesta hora, nós vamos analisar aqui, há alguma coisa que pode impedir a operação de Deus? Muitos disseram não, mas eu posso dizer aqui hoje, sim. Irmãos, no contexto do plano divino, da obra de Deus, não. Deus tem o seu plano, o seu designio, tudo está sob seu controle, como preguei ontem à noite, nós temos que ter a visão da glória e da santidade de Deus, que apesar do caos reinante na terra, apesar da imoralidade, apesar da destruição, apesar do mal que está sob a terra, ainda assim tudo está sob o designio de Deus. E Deus sabe, o seu plano continua avante, e não há demônio que possa impedir a obra do Senhor. Agora, ontem, ainda mesmo eu disse que no final, havia uma íntima relação e cooperação. Os irmãos já analisaram, já analisaram, que Deus, para fazer a sua obra, Ele poderia ter mandado máquinas perfeitas, computadores, que teriam uma capacidade de raciocínio melhor do que qualquer homem hoje. O irmão sabia que hoje, nós podemos ter um computador na casa por um preço baratíssimo, que faz 53 milhões de operações numa tração? de um segundo, um segundo. Se o irmão fosse fazer cálculos a vida toda, não ia terminar nunca de fazer o que o computador faz em um segundo. Deus não poderia ter usado um computador para fazer a sua obra? Melhor, mas Deus não poderia ter usado os querubins, os anjos, o arcãs, os seracins? Deus não poderia ter usado? Poderia. Mas, meus irmãos, vamos nos conscientizar hoje. Que Deus não usa computadores. Deus não usa equipamento técnico para fazer a sua obra. Deus não usa o anjo, o querubim e o seracim, não. Deus trouxe, coube esta glória para nós, os homens. Deus. Aleluia. Ontem eu disse no final, meus irmãos estavam tão feitos do poder de Deus, porque eu não pude falar sobre a última visão da necessidade. Parece até um absurdo, né? Deus tem necessidade do homem. Mas é aqui que a gente vê a grandeza, a glória, a grandeza de Deus. Deus quer realizar a sua obra com o homem, através do homem, pelo homem, meus amados irmãos. Deus quer usar a nós e nós não estamos dando o devido valor. Então existe alguém que pode impedir a obra de Deus? Para fazer a obra de Deus, Deus quer usar a mim e a você. Por isso ele diz, olha, este estou a porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei. E arei, te arei com ele e ele comigo. Era uma obra participativa. É uma obra cooperativa. Deus não é egoísta. Ele quer dividir esta obra conosco. Mas é que não estamos dando valor. Não queremos pagar o preço. Para realizar esta obra, ficamos sentados no nosso trono de comodidade, ficamos sentados no nosso trono de egoísmo, ficamos sentados no nosso trono de orgulho, achando que nós não precisamos de nada. Meus amados irmãos, nós precisamos cooperar com Deus, porque esta obra é dele. Aleluia. Aleluia. Irmãos. 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 vamos prestar atenção aqui na mensagem eu gostaria que os irmãos entendessem que na hora da mensagem a igreja deve fazer tudo que o diabo faz tudo para tirar atenção da mensagem não quer que os irmãos voltam não o diabo não quer que os irmãos voltam então tem gente que em vez de cooperar fica colaborando com inimigo não pode, vamos dar mal sangue de Jesus aqui e ouvir a palavra de Deus aleluia glória a Deus então meus amados irmãos nós vemos aqui que Deus quer utilizar o homem Deus quer utilizar a mim e a você agora, se você não abrir a porta do seu coração Deus não pode fazer a obra porque eles querem e ouçam bem eu sei que os irmãos vão se afundar o que eu vou dizer se Deus não encontra o homem certo para realizar a sua obra ele não realiza ele não realiza a sua obra até que aquela pessoa esteja pronto preparado para fazer a obra que Deus estabeleceu pode me provar isso, pastor Takama perfeitamente Deus queria tirar o seu povo tinha uma obra a realizar Deus queria retirar o seu povo da terra do Egito o povo estava se misturando com o pecado do Egito eu estive lá agora há dois meses atrás era para o Esdra e junto acabou não indo e eu fui entusiasmado pensando que ele ia ele acabou não indo e eu fui alguns irmãos me ajudaram eu consegui ir ali e praticamente ganhei toda a passagem eu só paguei uma partezinha bem pequena mas ao chegar ali no Egito antes de ir para Israel eu queria conhecer a terra que José morou e ali eu queria conhecer e fui conhecer aquelas famosas pirâmides do Egito e ao ver aquelas enormes pirâmides eu fiquei enxagrecido meus irmãos são as obras mais antigas que existem nem em Israel existe preservação tão grande como existe naquelas pirâmides do Egito e há coisas ali que estão intactas nunca foram tocadas coisas maravilhosas irmãos são pirâmides feitas há quase 5 mil anos atrás vejam bem quase 5, 4, 5 mil anos atrás e ainda estão perfeitas são, olha meus prédios, as pirâmides tem mais ou menos a altura de um prédio de algum tempo a altura de um prédio de 6, 7, até 10 andares coisas estupendas fabulosas agora vejam eu queria saber o que eram essas pirâmides que chegaram a ser uma das maravilhas do mundo obras até hoje preservadas tal era grandeza e eu fiquei pensando meus irmãos eram blocos de pedra eram ou não? são ainda porque estão no mesmo lugar bloco de pedra eu tentei abrir a mão e não consegui pegar uma pedra algumas delas são maiores do que o meu comprimento quer dizer tem mais de 1,65m de largura pedras enormes polidas agora eu pensei naquele tempo não tinha guindaste não tinha caminhão não tinha trator não tinha máquina não tinha lixadeira não tinha nada não tinha roda e como é que eles conseguiram trazer? irmãos ali era deserto aquelas pedras vieram de longe de quilômetros de quilômetros centenas de quilômetros de distância trouxeram até ali carregando naquele deserto irmãos sabe que no deserto nem carro não anda porque a roda afunda eu não sei como é que eles conseguiram trazer ali imagina que eles colocaram um rolo de madeira embaixo perdão? e foram rolando aquelas pedras irmãos não eram uma nem duas eram são milhares e milhares de pedras porque tem mais de 90 pirâmides em todo o Egito enormes pirâmides eu tive numa indivisa irmãos olha são prédios fantásticos são são pedras maciças não é tijolo como esses nossos não são pedras desse tamanho polidas perfeitamente polidas lisas agora sim por causa da erosão está quebrando tudo mas quem olha na cúpula dela na parte de cima ainda está do mesmo jeitinho lisas perfeitamente lisas numa época que não tinha lixa não tinha máquina não sei como é que eles fizeram tudo aquilo para levantar aquelas pedras então eu analisei lendo na história que foi por exemplo a maior de todas que está ali que foi as pirâmides de Kefren de Keops de Ramseas perdão então essas foram as maiores as de Ramseas e pela história fui lá no museu do Egito e fui perceber que a única época que o povo de Israel esteve lá no Egito está registrado numa pedra nos anais da história porque a Bíblia é a verdade aleluia que confirma está registrado numa pedra que o povo de Israel esteve ali e foram eles que construíram a maior das pirâmides agora vocês dirão o que que eram essas pirâmides pastor da Gama sabe o que que eram as pirâmides meus irmãos apenas túmulos para sustentar a vaidade dos reis que eram os faraós obras mortas obras mortas obras mortas nada mais são as pirâmides do que um lugar para guardar o rei lá dentro depois que ele morre vejam só o povo passava a vida toda para construir túmulos obras mortas já pensaram meus irmãos o povo juntava ouro eu vi um dos túmulos alguns dias os irmãos forem lá vão ver um túmulo de um faraó bem daqueles bem mais pobrezinhos chamado Tutankamon era um faraó pequeno morreu cedo garoto ainda então não teve assim nem a história quase nem menciona nada sobre ele porque haviam outros ele não tinha nem ele não tinha nem pirâmide tão pequeno que ele era mas a tumba dele que descobriram abaixo da tumba do seu pai vejam que então ele era tão pequeno que ficava ainda abaixo da tumba do seu pai descobriram recentemente filavam muita gente roubaram aquelas coisas e conseguiram guardar porque estavam embaixo da tumba do pai dele e não descobriram e só agora foi recente e sabe o que que encontraram nesse faraózinho de terceira grandeza irmãos o túmulo dele era todo de ouro o túmulo dele era todinho de ouro foi feito o seu rosto tudo todo de ouro ele tinha além do túmulo de ouro ouro maciço todo o túmulo dele de ouro ouro puro no rosto do túmulo havia mais uma máscara de ouro puro e esse túmulo estava dentro de um outro túmulo maior que englobava aquele túmulo e esse outro túmulo também era de ouro puríssimo e esse segundo túmulo era colocado num terceiro túmulo também pintado de ouro o terceiro túmulo era colocado dentro de um quarto o quarto era colocado dentro de um quinto o quinto tinha o tamanho desse púlpito aqui até em cima e dentro ia carruagem ia tudo que ele podia levar meus irmãos o povo trabalhava aquele ouro não tinha ali porque Egito não tinha ouro tinha que vir lá das outras regiões da África lá das regiões da Ásia então aquilo devia ser uma fortuna que era conseguida a troca de quem? do trabalho dos escravos o povo de Israel que ficava ali na terra de Goze passaram a vida toda trabalhando para sustentar a vaidade e obras mortas porque túmulo para mim são obras mortas dos faraós só para isso já imaginaram? e quando Moisés Deus então viu que o povo de Israel estava trabalhando apenas por obras mortas Deus disse não chega meu povo não pode ficar mais aqui e então Deus preparou o homem Moisés e disse Moisés você vai tirar o meu povo dessa terra porque eu não quero mais o meu povo nessa terra eu tenho obras melhores obras eternas aleluia e você vai tirar e Moisés toda arrogantância é claro que Deus tinha que me escolher sou formado doutor estudei na melhor escola dos faraós Moisés foi o único que teve esse privilégio de estudar na escola dos faraós a melhor escola de todos os tempos a melhor universidade de todos os tempos ele teve a oportunidade de estudar então ele pensou é claro que se Deus tivesse que escolher alguém disse ó eu aqui sou bonito sou simpático estudei na melhor escola sou formado e ele pensou que podia fazer obra de Deus desse jeito irmãos e quando ele pensou que então agora Deus o havia escolhido pela sua capacidade pessoal ele se encheu tanto que um dia quis defender o povo dele e dos soldados de faraó e quando os soldados vieram para prender alguns irmãos alguns do seu povo ele acabou querendo intrometer-se na frente e acabou matando um egípcio com um fofo meu Deus o homem que Deus queria usar havia se tornado um assassino e o que que ele fez ele ó teve que se refugiar no deserto esconder porque o faraó queria matá-lo irmãos vamos aprender uma lição esse teu diploma que você tem de seminário esse teu diploma que você tem de universidade não vai te resolver muita coisa não eu estudei teologia na faculdade no seminário teológico dos Estados Unidos isso vai resolver algum problema pega teu diploma e chega na cabeça do endemoniado e diz sai demônio não vai sair papel não expulsa demônio não meus irmãos mas eu conheço um crente cheio da graça e da unção do espírito que não passou por nenhuma faculdade e que quando ele chega para expulsar o demônio o demônio sai tira esse teu orgulho Deus não pode usar por causa do teu orgulho da tua vaidade do teu ciúme Deus não pode usar você essa porta da sua vontade está impedindo mas hoje Deus está batendo a porta e esqueceu a porta e bato quem abrir a porta eu entrarei esperei com ele ele comigo irmãos existem algumas coisas que podem impedir a obra de Deus o eu o eu impede é a vontade do eu o orgulho também impede e a preguiça também o que Deus não aceita é crente preguiçoso e vagabundo Jesus chamou todo tipo de pregadores lá, lembra? chamou analfabetos pescadores chamou funcionários públicos chamou médicos chamou doutores chamou reis chamou tudo quanto é tipo de gente mas de uma coisa ele não abriu mão todos que ele chamou estavam trabalhando Jesus encontrou ele era um homem tão simples que a Bíblia diz que ele estava até nu pescando porque eu não estava naquele tempo lá no meio daquele mar da Galiléia lá estava Pedro pescando lá e Jesus disse vem Pedro segue-me era ignorante era analfabeto mas era trabalhador aleluia Deus não aceita preguiçoso não meus irmãos ouviu meu jovem aleluia 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 diabo não impede a obra de Deus o mundo não impede a obra de Deus mas o homem pode impedir porque Deus quer realizar esta obra em conjunto conosco você já deu valor a isso que Deus está lhe dando meu irmão tem gente que não dá valor meus irmãos entrega a benção de Deus e vão numa porcaria de um prato de lentilha que o diabo está lhe oferecendo por pouca coisa tem pessoas que entregam a salvação aleluia sai satanás hoje nós vamos ficar firme com Jesus e a partir de hoje muitas vidas vão se firmar com o Senhor eu disse e afirmei que Deus não usa a obra enquanto ele não encontrar o homem certo por causa do orgulho de Moisés a obra de Deus foi retardada quantos anos? 40 anos 40 anos Moisés teve que ficar lá aprendendo a escola de Deus lá no meio do deserto cuidando das ovelhas de Jeb cuidando das ovelhas do seu sogro esquecido completamente da civilização ele ficou tão esquecido que já não sabia nem falar direito ele ficou até pesado em palavras quase um gago não sabia mais falar estava só falando a linguagem das ovelhas lá talvez no meio da 40 anos esqueceu tudo esqueceu diploma esqueceu cultura esqueceu aquelas regras de matemática que ele aprendeu lá quando é farol esqueceu tudo e um dia ele estava cuidando das ovelhas ela pensou que ia passar o resto da vida haviam que passar 40 anos de repente de repente uma voz Moisés Moisés tira a sandália dos seus céus porque essa terra porque essa terra em que tu pisas é santa Moisés Senhor Aleluia eu já não te falei Moisés que você tem que tirar o meu pouco eu Senhor não eu não é você mesmo Moisés eu Senhor já dei provas que eu não sou nada eu já dei provas que eu não tenho nada eu já dei provas que eu não posso fazer nada eu não tenho nada eu não sou nada eu não posso nada meu Deus era isso que eu queria de você Moisés agora sim você está preparado quando você pensava que você podia que você era e que você tinha Moisés você não podia você não era e você não tinha mas agora que você pensa que você não tem que você não é e que você não pode agora você tem você pode e você é Moisés Aleluia Xerica la machuri andala Aleluia ô meu irmão jovem levante a mão Deus quer te usar a partir de hoje operando eu quem impedirá Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Aleluia 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 quando o homem cresce muito quando o homem acha que é muito que tem muito intelecto quando ele pode muito Deus não usa essa pessoa porque a pessoa é tão grande que não cabe mais em lugar nenhum agora quando a pessoa se reconhece que ele não é nada aí Deus usa as coisas que não são pra confundir as que são Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias Porque a obra é dele Esta obra é dele Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Deus não se deixa escarnecer É ele quem faz a obra Mas nós temos que pagar o nosso preço Aleluia Então Agora Moisés resolveu sair Ó senhor então Deus mas eu já dei prova que eu não posso tirar Vai Moisés vai que eu estou contigo A minha presença será contigo Operando eu quem pedirá E aí Moisés criou coragem Posso voltar lá Faraó não quer mais me matar Não ele já morreu Agora há outro lá Vai lá Moisés E que que eu vou fazer Você vai falar com o novo faraó lá Que eu quero que meu povo saia Mas senhor e se ele Ele coisa nenhuma Operando eu quem pedirá E lá saiu Moisés Meio desconfiado de tudo E de tudo E chegou lá na frente de De faraó Criou coragem Ó Deus É contigo isso aí Moisés está meio pronto para sair correndo dali Fala ou não fala Fala Moisés Eu vou levar mais um companheiro comigo Posso? Leva Leva Arão com você Arão fica aqui comigo Se prepara para correr junto Faraó Ó faraó É você que tem a pé do lance O meu Deus O meu Senhor Me mandou aqui Para dizer para o Senhor Que o Senhor tem que deixar meu povo O povo de Deus sair dessa terra Quem é o seu Senhor Que pode fazer mais do que faraó Ó não brinca com meu Deus faraó Você vai deixar meu povo O povo de Deus sair Ele mandou E o faraó foi endurecer Ó se o Senhor endureceu o coração Vai vir praga Que começou a vir praga Dizendo praga disso Praga daquilo E quando chegou a décima praga Faraó disse Não, não tem jeito mesmo Deus estava operando Aleluia Vai embora Moisés Vai que eu não quero nem te ver mais Ei, glória a Deus Sai minha gente Moisés pensou que era Uns mil membros Que estavam saindo ali Do povo de Deus Mil Mas não era mil Sai Aonde que faraó Se arrependa Sai logo E começou a sair Mil Dois mil Três mil Quatro mil Cinco mil Dez mil Vinte mil Cem mil Cem mil Irmão Tacaema Cem mil pessoas É mais do que a população De Xabotão Cento e cinquenta mil Duzentos mil Cada um carregando Galinha Caprito Cabra Carneiro Vaca E meu Deus do céu Carroça Boi Camelo E aquela Mundarel de gente Duzentas mil pessoas Duzentos e cinquenta mil Trezentos e cinquenta mil Quatrocentos Meu irmão Tacaema Quanta gente tinha lá Quinhentos mil Um milhão Quer dizer que tinha mais do que a população Todinha de Recife Mais E meio Três milhões de pessoas Dava a população de Pernambuco Todinha E mais de um pouco ainda Moisés Foi da mão na cabeça Já pra governar Com toda essa técnica de hoje É difícil governar um estado Como o Pernambuco Imagina Moisés Sozinho Pesado em palavras Gago Esqueceu tudo E aquela multidão Saindo Ai, 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 ai O que eu vou fazer? Voltar atrás Não dava mais Se ele voltasse atrás O faraó Matava ele É, agora tem que sair mesmo Ó Deus E eles começaram a sair E Moisés Quando viu a situação O povo começou a sair depressa Aleluia E de repente Quando ele chega No meio do caminho Aquela multidão Ele recebe a informação O soldado vem pra Moisés Moisés O faraó tá preparando o exército Pra acabar com você Porque nós queríamos É claro que sair Três milhões de pessoas De uma terra do Egito Meus irmãos Ia criar maior dificuldade Ia parar a alimentação Porque o povo de Israel Trabalhava também Trabalhando na produção De alimentos Então a lavoura Tinha acabado E o faraó Estava apavorado Diante da dificuldade Que o povo de Israel Tinha criado ali Com a saída Daquele mundo de Jesus E o faraó Estava mandando o exército Pra mandar matar Moisés E mandar o povo voltar Moisés Quando chegou De repente Quando ele estava Com aquela multidão de irmãos De três milhões de pessoas Ali do povo de Israel De repente Ele olha na frente O faraó já vinha vindo atrás A notícia é que o exército O faraó vinha vindo E ele olha pra frente O mar Atrás O faraó O que que eu vou fazer? O mar Se eu ia avançar Eu morro afogado Se eu voltar Ele ficou sem saída Meus irmãos Já pensaram na frente Aquele mundaréu de água Avançar não dava Não dava tempo De fabricar Voltar não tinha mais jeito Não tinha jeito Sair em lugar nenhum E agora? Senhor O que que eu vou fazer? Aleluia Operando eu Quem impedirá Moisés? O mar? Faraó? É tudo Quer cê ter na mão Moisés? É uma vareta aqui Uma vá Pois lança tua vara No mar E a bíblia diz Que quando a vara Tocou no mar Oh! Aleluia! Aquele momento As águas começaram a abrir E o grande milagre Começou a acontecer Porque operando Ninguém pode Pra mim Aleluia! Estava seco O fundo do mar Irmãos Parece que eu estou vendo Aquele mar aberto Agora Eu atravessei Esse lugar Onde Possivelmente Foi atravescido O povo de Israel Meus irmãos Atravesei por baixo Que cavaram um túnel Mas naquele dia Moisés passou Por cima mesmo Aleluia! E aquelas águas Se abriram E a bíblia diz Que nem Eles atravessaram No seco Os irmãos já pensaram Aquele Três milhão De pessoas Passando por ali Eu queria que a criançada Encostava o dedo Naquela parede d'água E ia riscando ali Oh! Aleluia! Aleluia! É poder de Deus Meus amados irmãos Onde Deus opera Operando é o que? Quem impedirá? Você está com o mar De dificuldade Na sua frente Não está? Atrás Satanás Querendo te cutucar E na frente O mar de problemas Ai, pastor Eu estou com luta Estou com o mar De problemas Mar de dificuldade O que eu faço Pastor da cama? Operando é o que? Quem impedirá? Confia no Senhor Alguém disse Que é conversa História Eu estava conversando Com o irmão aqui agora E é um Uns seminários Por aí Que andam ensinando Claro que não é Da Assembleia de Deus E nem vou dizer De onde é Mas dá vontade De falar Estou ensinando por aí Que nem tudo Na Bíblia Deve ser acreditado Coitado Coitado Dessa gente O dia que nós não puder Acreditar numa parte Da Bíblia É melhor não acreditar Nela em toda Mas graças a Deus Que eu acredito Nela toda Aleluia Aleluia Alguém disse Não Mas Que nada Irmão Takayama É que Naquele momento Quando Moisés Passou ali A maré estava abaixo E eles atravessaram No raso Mentira Porque a Bíblia Diz que eles atravessaram Com os pés secos Agora vamos Se realmente Eles atravessaram No raso Milagre maior Ainda foi esse Porque Conseguiu O povo Depois quando Ezebio Faral Veio atrás Morreram todos afogados Já pensaram Afogar no raso Não houve um milagre Maior ainda Meus irmãos Eu creio Na Bíblia Na palavra de Deus Deus é Deus De milagre Operando eu Quem impedirá Aleluia Levante a mão Para o céu E dê glória A Deus Meus irmãos Nós temos um Deus Grande Um Deus forte Um Deus poderoso Aleluia Um Deus poderoso E Deus forte Oh glória a Deus Aleluia 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 Agora Operando Deus Ninguém pode impedir Agora vejam bem Uma coisa pode impedir Eu disse aqui Pode ser por exemplo A preguiça O eu A preguiça O orgulho São coisas que podem impedir A obra de Deus 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 não faz Agora 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 não era mais Ele Agora era Deus Então Deus fez a parte Dele Aleluia Glória a Deus Aleluia Quando a igreja Quando a igreja primitiva Os irmãos da igreja Primitiva A igreja estava crescendo Eu creio que os irmãos já se reuniam Em quantidade maior do que essa Porque a Bíblia diz que numa das mensagens Pedro já tinha conquistado Três mil almas para Jesus A igreja crescia Abençoada Mas aí Vem uma perseguição Viu Vem uma perseguição para a igreja Tem crente que não quer perseguição Quando vem perseguição Já quer dizer O que é isso meu irmão A perseguição é permissão de Deus Aí veio a perseguição para a igreja E acabaram prendendo o pastor da igreja E os irmãos estavam Ai meu Deus Prenderam o nosso pastor O que é que eu vou fazer Prenderam o quem Prenderam o irmão Pedro O maior pastor entre eles Era o irmão Pedro Prenderam o Pedro O que é que nós vamos fazer E Pedro ficou preso Fecharam as grades As portas de pé Prenderam o Pedro na prisão E os irmãos agora Não sabiam mais o que fazer Não tinha mais o pastor O que é que vamos fazer irmão Vamos orar E se reuniram na casa de um irmão Para orar E começaram a orar lá E o irmão lá Fechou a porta Deve ser um desses presídios Muito fiel Viu Ele disse Olha meus irmãos Nós vamos fechar a porta aqui E nós não vamos sair daqui Enquanto Deus não livrar Pedro da prisão E não me atenta ninguém Ninguém vai entrar aqui Os irmãos já se reuniram já Então vamos Vamos orar Vamos orar E dobraram o joelho E começaram a orar Jesus Liberta Pedro Liberta Pedro Liberta o nosso pastor E ali ele estava orando Alguém bateu na porta Não vou atender ninguém Nós vamos orar aqui Até Deus libertar Pedro Deve ser algum desses crentes Meio atrasado Que chega no fim do culto E a porta lá Se tanto alguém insistir Bater na porta Talvez queria também Reunir para orar O irmão lá Mandou uma menina Atender a porta A sua filha Vai lá Veja aqui Esse camarada Que está incomodando a gente Eles estavam orando Começaram a orar E Abre A menina chegou na porta Os irmãos estavam orando Estavam incomodados Com aquela pessoa Batendo na porta Quando a filha do irmão Chegou Abriu a porta De Aleluia Sabe quem era? Era Pedro Deus já tinha libertado Pedro Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Sabe o que a gente aprende com isso? Que tem pessoa que quer Quer a resposta para depois E Deus dá agora E muita gente tem gente que quer agora E Deus dá depois Deus tem tempo para tudo irmão É de pensar que aquilo era para depois Mas quando Deus precisa para agora Ele opera na hora que Ele quer Deus tem o seu tempo para tudo Por isso eu vou dizer a você Jó Ah mas hoje é tanto tempo Que eu quero servir a Deus E não fui mandado Não foi enviado Porque ainda não chegou o seu tempo Para Deus tem tempo para tudo Agora tem alguns que quer deixar para depois E Deus quer mandar agora Tudo depende do nosso preparo Deus prepara a nossa vida meus irmãos Deus só usa e não faz a sua obra Enquanto não achar o homem certo Mas esse homem certo tem que pagar o preço Aprender a lição dos céus E não aqui da terra E o que é que nós aprendemos mais com isso Aprendemos mais uma lição É interessante A Bíblia diz que os irmãos oraram E não acreditaram Tem crente assim Que ora, ora e não acredita Irmão sabia que essa oração Que você já tem feito há muito tempo Deus já deu a resposta a você Aleluia Deus já lhe deu a resposta Aleluia Outra lição que vamos aprender aqui hoje Operando eu quem impedirá Escutem bem Aquilo que o homem não pode fazer Deus faz E aquilo que o homem pode fazer Deus não faz Os irmãos oraram Porque queriam que Jesus abrisse a porta As grades de Pedro Pedro estava numa grade de ferro Era a porta de ferro E os homens não podiam abrir Oraram E Deus abriu na mesma hora a porta de ferro Agora quando Pedro saiu da prisão Porque Deus abriu a porta de ferro Porque a de ferro os homens não podiam abrir Era só Deus Aí Pedro chegou na casa dos irmãos Ora, o mesmo Deus que mandou o anjo Para abrir a porta de ferro de Pedro Da prisão Não podia abrir aquela porta da casa Que os irmãos estavam orando Só que aquela era a porta de madeira Aquela o homem podia abrir Deus não abriu Pedro teve que bater E os irmãos tiveram que abrir Meus irmãos Há coisas que Deus não faz Porque você pode fazer Senão você vai ficar acomodado Crente preguiçoso Obreiro preguiçoso Faça a sua parte Que Deus vai fazer a parte dele Aleluia E operando é o que impedirá Preguiça pode impedir Portanto faça a sua parte Aleluia Oh, reembaixarabacandalaia Aleluia 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 Não brinque com as coisas de Deus Pague o seu preço Pague o seu preço Irmãos Nós estamos começando a ouvir agora Gente brincando com as coisas de Deus Brincando com coisas santas Cuidado Lembre de sanção Ele sabe que a força dele nunca ia acabar Era forte Era poderoso Mas brincou quatro vezes com o pecado E por isso perdeu Além de perder a força Ficou feio Aquele que era o nazireu de Deus Bonito Forte Agora Ficou careca Cheio E ainda perdeu a órbita dos olhos Imagine o homem sem olho Que coisa mais ridícula e mais feia E ainda foi ter que moer lá no forão E morreria e morreria e morreria e morreria e morreria Porque brincou com o pecado Brincou com o pecado De ministério sagrado Sanção por ter brincado Ficou feio Irmão Você é o homem Aleluia Pra Deus você é a pessoa mais bonita Aleluia Mas se você começar a brincar com o pecado Você vai ficar Sanção perdeu a órbita dos olhos Imagine Até parece que estou vendo aquela caricatura de homem Careca Feio Sem olhos Aquele que era um homem simpático Formoso Bonito Foi brincar com o pecado Agora ele estava no meio das duas grades Preso por duas colunas como essa Amarrado em corrente E naquela hora o povo Refez uma festa Os filisteus fizeram uma festa Pra zombar de sanção Pra zombar dele Os irmãos já observaram Que sempre dentro da terra de Deus Dentro da terra de Israel Havia os jebuzeus Os fariseus Os filisteus Os amorreus Havia tudo quanto é inimigo Por que Deus não tirou os inimigos daquela terra E aquela terra era uma terra santa de Deus Era uma terra prometida por Deus ao povo de Israel Já pensaram nisso? E era a terra que Deus havia dado para o povo de Deus Por que havia aqueles inimigos lá? Irmãos É pra nós aprendermos Que nessa vida A terra que Deus nos tem dado A terra santa É dada Mas ela tem que ser conquistada O inimigo não vai acabar nunca não Você vai pensar que a luta vai acabar aqui na terra? Não vai não Você vai pensar que as dificuldades vão acabar aqui nesse mundo? Não vai não Você vai ter inimigo Vai ter luta Vai ter dificuldade Vai ter sempre alguém para te criticar Sempre alguém para te trazer problema Mas não tenha medo dele Operando eu Quem impedirá? É pra nós aprendermos a confiar em Deus Aleluia E Sansão Até parece que estou vendo Ele naquele momento Depois de se arrepender De ter contado o segredo pra Dalila Dalila Não era esposa de Sansão Não Era uma prostituta E a Dalila Pra pegar o segredo de Sansão É a arma que o diabo usa Viu? Como é que o diabo usa a arma, irmão da cama? Ele chega em você Faz você dormir E crente quando começa a dormir É um perigo Dormir na vida espiritual Ele chega na tua cabeça A Dalila chega em você E começa a dizer Sansão Sansãozinho E vai te tirando a tua vida espiritual Vai tirando de você tudo Vai fazendo você adormecer Pra você contar o segredo Crente tem segredo, meu irmão Crente tem segredo Não conte o segredo de Deus Sansão perdeu Tudo Imagina ele agora amarrado Sem os olhos Já pensaram? Já viram alguém sem olhos? Oh, meus irmãos Aquele lugar dos olhos Eu creio que naquele momento Sansão zombado pelo povo Pelos príncipes dos filisteus Ele começou a chorar Dizendo o Senhor Eu errei Sem misericórdia de mim Eu errei Mas restitui pelo menos Uma vez mais a minha força E naquele período Que ele ficou na prisão O cabelo começou a crescer Não estava bonito Mas pelo menos Já estava crescendo de novo E naquele momento Meus irmãos Eu creio que ele estava chorando Devia ser até difícil Pra uma pessoa Que tinha fracatado Até chorar Se torna difícil Sansão queria chorar Mas ele já não tinha mais A órbita dos olhos Eu imagino que aquelas lágrimas Que ele queria chorar Se misturavam com o sangue Coagulado nos olhos Aqui já não tinha mais o olho E misturava E o sangue corria junto Com as lágrimas Que deviam doer As cicatrizes Que ainda estavam ali Nos olhos Ele queria chorar E não podia Naquela hora Mas ele pede Deus Me restitui a força Me restitui a força Me restitui a força Me restitui a força E Deus Devolve a sua força E a Bíblia diz Que ele destrói Aquelas colunas E o prédio Veio abaixo Ele matou mais Naquele dia Do que todo dia Da sua vida Deus não se deixa escarnecer Deus não se deixa zombar Meu amado irmão Pague o preço Porque Deus tem benção Para esta igreja Aleluia Xaracalabaxandaraia Aleluia 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 Operando eu Quem impedirá Eu podia passar a tarde toda Aqui contando as bênçãos De Deus Mas eu vou contar Pelo menos uma Na minha vida Na nossa família Irmão Minha irmã Não era crente Meu cunhado Esposa Minha irmã Não era crente Meu pai Não era crente Mamãe Não era crente Eu tinha um irmão Engenheiro Em Cuiabá Que não era crente Muita gente Da família Zombava de nós Escarnecia Porque eu tinha aceitado Jesus E agora estava Deixando tudo Pela obra de Deus A minha irmã Não gostava de crente Quando o crente Nós rodávamos um hino em casa Ela zombava tanto Viu Que ela dançava nos hinos do crente Querendo zombar dos irmãos Achava que as marchinhas da igreja Era marchinha de carnaval Mas nós orávamos Vendo Jesus Salva minha irmã Depois que ela casou Com um japonês do Japão Porque eu sou um japonês do Brasil Quando ela casou Com um japonês do Japão Eu falei Agora que está difícil Mas vamos continuar orando Eu conheço Essas pessoas calmas Bem japonês mesmo E aí Quando ela casou Eu falei Agora vai ficar mais difícil Ainda ela aceitar Jesus Mas vamos orar Operando eu Quem impedirá Mas os anos passaram E aí Ela Meu cunhado tinha uma casa de móveis Ele vendia móveis E a minha irmã morava em cima Lá no parque São Lucas Em São Paulo Casada Nova E eu disse Meu Jesus Faz a obra na vida da minha irmã Porque ela tinha uma coisa boa Sempre que ela podia Ela mandava ofertas para a igreja Do seu trabalho Bem Meu cunhado então Trabalhava embaixo na loja Eles moravam no sobrado Na parte de cima Minha irmã Nunca quis saber de Jesus Mas um dia Ela ouvindo notícias A respeito das guerras Dos últimos dias E as outras coisas Ela pensou Meu Deus Será que Irmão Deus usa as coisas Mais interessantes Para fazer a sua obra Quando nós E ela começou a pensar Meu Deus do céu E esses sinais Que estão acontecendo aí Dizem que está havendo Disco voador Não sei se é verdade Ou mentira Mas está aí acontecendo Essas coisas E como é que vai ser E ela pensou Meu Deus Será que estamos chegando No fim dos tempos mesmo Veja como Deus Começou a trabalhar No coração dela E aí ela pensou Bem Se o Deus dos meus irmãos É o verdadeiro Aí ela fez uma oração Dizendo Ô Deus dos meus irmãos Se tu és realmente O Deus verdadeiro Eu quero ler Ela ficou com desejo De ler a Bíblia Para encontrar Onde é que falava Sobre aquele negócio Nos últimos dias Nós tínhamos falado Para ela Que nos últimos dias Iam acontecer sinais Ela disse Ô Deus dos meus irmãos Se tu és o Deus verdadeiro Então tu vai me mandar Uma Bíblia hoje Aqui para mim Vai me mandar Uma Bíblia aqui hoje Ela morava longe Não tinha Bíblia Na casa dela Nós nem estávamos lá Eu estava morando longe Já meus irmãos Ninguém morava Perto da casa dela E ela pediu Uma Bíblia para Deus E ela fez uma oração Pequena Na maneira dela Mas sincera Se Deus dos meus irmãos É o verdadeiro Eu vou mandar uma Bíblia aqui E ela depois disso Esqueceu Isso foi de manhã Quando ela estava Ouvindo notícias No rádio E deixou ela impressionada E aí Passou o dia Passou o almoço Passou o café da tarde Quando estava escurecendo Alguém bateu Na campanha da porta lá A campainha foi tocada E é como ela mora em cima Porque bate muita gente lá Para vender coisas lá E ela não gosta de atender Pela porta Que tem que descer Ela olhou pela varanda Da janela Ali na janela Na parte de cima E disse Tinha um homem lá na porta Com uma sacola na mão Aí ela disse O que é que o senhor quer? Ele disse Olha tem um negócio aqui Para a senhora Se é vendedor O senhor pode ir embora Que eu não quero comprar nada Aí o homem disse Olha Isso também não é hora Para o senhor estar entrando Já estava escuro E é hora de homem vender Coisa O senhor vai me desculpar Eu não quero comprar nada não Ele disse Não minha senhora Mas isso aqui pode mudar a sua vida E eu vim fazendo essa rua E essa é a última casa E realmente era a última casa De toda a rua Ele disse Olha vim aqui Batendo de pote em pote E agora Para eu não ir embora Eu senti de bater Pelo menos para terminar essa rua Eu queria bater na casa da senhora aqui Para lhe oferecer algo De muita importância O que é que você tem aí De tanta importância? Ele levantou e disse Olha tem uma bíblia sagrada Ela desceu lá embaixo E mandou o homem entrar E o homem entrou O senhor está vendendo bíblia O que é que mandou o senhor? Ninguém É que eu não queria terminar A última casa da rua Já é escuro Mas a senhora me perdoe Mas eu precisava Eu sou um co-portor Co-portor é esses Essas pessoas que vendem bíblia E ela disse Entra, entra, entra aqui Me fala desse negócio de bíblia Como é que é isso? Ela lembrou da oração Que ela tinha feita Da Tinha feita E aí ele começou a ver a bíblia E começou a falar E que é uma bênção E que tem que fazer isso Fazer aquilo Ela disse Onde é que é a tua igreja? Eu vou amanhã mesmo Na tua igreja Quando é que tem culto? Tal dia eu vou lá E ela levou O meu cunhado E lá foram eles Para a igreja dele Dali Um mês depois Ela me liga para mim Encontra comigo E diz Oi, minha casa Eu estou muito feliz O que é que houve, Tereza? Eu também aceitei Jesus Ah, que maravilha, Tereza Que bênção Parabéns Como é que foi isso? Ela contou E aí eu falei Qual é a igreja que você está indo, Tereza? Ela disse Eu estou indo na igreja adventista do sétimo dia E eu falei Como é que é? Eu estou indo lá na igreja adventista do sétimo dia Ué Eu falei Ai, Jesus amado Aí ela perguntou para mim É a sua que é certa ou é a dele? Ou é a adventista? Eu disse Tereza O mesmo Deus que mandou a Bíblia lá Vai mostrar para você qual é a igreja certa Operando eu, quem impedirá? Se Deus usa até jumento, não pode usar Não, deixa para lá Aí um dia De sábado Meu cunhado não estava muito convertido, não Ele ainda trabalhava sábado na doutrina dele Aí estava trabalhando sábado, entregando móveis Aí não dava mais tempo de chegar pelo horário No culto No culto dele Que era longe Ficar lá, por lá de Santo André E aí eles moravam ali no Parque São Lucas Mais perto de São Aliás, era São Caetano Eles moravam Não, não É São Caetano E a igreja ficava lá por lá de São Bernardo Aí ela disse Meu cunhado Ou meu esposo Falando do meu cunhado Não é do esposo dela Vamos para uma igreja aqui perto Mesmo que não vai dar tempo de nós chegar lá Que o trânsito é pesado E aí Vamos aqui por aqui Você não viu uma igreja aqui por perto Entregando móveis por aí? Ele disse Olha, tem uma igreja aqui embaixo Aqui na Vila Alpina Tem uma igreja aqui embaixo Mas olha Não é Assembleia de Deus não Porque Assembleia de Deus dos meus irmãos É muito barulhoso Eu não gosto de lá Aí ele disse Olha, não tinha placa nenhuma não Vamos passar lá? Vamos Era oito Quinze para as oito Cinze para as oito Não dava tempo de vir na igreja deles Aí eles chegaram na porta Olharam Tem placa? Não Cadê a placa? Por sorte Por dentro O pastor tinha mandado consertar a placa da igreja Mas era Assembleia de Deus Vamos entrar Quando eles entraram Que sentaram na igreja Que começou aquele barulhão De aleluia e glória a Deus Ela olhou Ih, aqui Assembleia de Deus Vamos sair Não, não Agora fica chato sair Vamos ficar aqui mesmo E ficaram no corpo E aí minha irmã olhou para o meu cunhado Você sabe Lá minha irmã é assim meio agitada Lá quem Ali quem canta mais grita mais alto É essa vela Meu cunhado é muito quietinho Assim Ela queimando Ela Dificuldade E ela disse Ó Esses cremes da Assembleia De eu ter mania De no fim do culto Mandar a gente levantar a mão Para aceitar ver o outro Não levante Viu meu cunhado Esse cara lá Aleluia Glória a Deus Mas daqui a pouco Os cultos A oração Os híros Começaram a mexer com eles E na hora Do apelo O pastor Perguntou Quem quer aceitar Jesus Meu cunhado abaixou a mão Mas a minha irmã Aceitou Jesus Aleluia Glória a Deus Ela aceitou Jesus Hoje é crente Pentecostal Meu cunhado é crente Meu irmão é crente Meu pai faleceu Há dois meses atrás Crente Mamãe é crente Todos meus irmãos são crentes E Deus está fazendo Uma grande obra Aleluia Porque operando é o que Quem impedirá Aleluia Glória a Deus É Deus que opera Nesta igreja Aleluia E vai continuar E vai continuar operando Vamos ficar de pé Na história Vamos levantar As mãos sentas Para o céu E permitir que a glória Do Senhor Encha a nossa vida Nos encha de gozo Nos enove Nos encha de gozo Nos encha de gozo Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Nesta manhã Tão preciosa Vamos aprender a confiar A frente Porque Deus vai começar a operar Na sua vida Venha buscar o revestimento De poder na sua vida Agora Eu venho aqui a frente Nós vamos orar Por você jovem Aleluia Aleluia Vamos clamar O poder de Deus Nesta noite Nesta tarde Nesta manhã Vamos sentir a glória E o reflexo Da glória De Cristo Aqui no templo Aleluia Operando eu Quem impedirá Aleluia 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 Glorifica a Deus Igreja Glorifica a Deus Vamos sentir a glória Do Senhor O poder de Deus A glória Do autismo Sinta a graça Do Senhor Jesus Cristo Nesta manhã Aleluia Glória a Deus Charabacandaram Machoria Aleluia 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 Já não tem lugar Mais aqui na frente Mas tem no corredor Ajoelha Onde você estiver mesmo Se não dá mais Para vir aqui Mas Deus está fazendo A obra aqui Operando eu Quem impedirá Vamos acreditar Nesta obra Esta obra não é humana Esta obra é divina Esta obra não é do homem Esta obra é de Deus Esta obra não é carnal Esta obra é espiritual Esta obra não é humana Esta obra é sobrenatural Esta obra é de Deus De Deus De Deus De Deus De Deus Aleluia Aleluia Glórias ao Senhor Bem aqui na frente Agora Em nome de Jesus Vamos sentir O poder de Deus Que no manifesto Em muitas vidas Nesta tarde Deus quer usar Esta mocidade Para uma obra poderosa Operando eu Quem impedirá Estabele Estabele Deus Obrigado